Abalagem! Abalagem! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios Eu sou o Alain Oliver Hoje a gente retornou aqui na Mata do Corpo Seco, galera Uma lenda terrível Que no último vídeo aconteceu algo bem desagradável comigo, galera Aconteceu isso Alain! Eu senti uma energia paranormal Tomar posse do meu corpo, galera Foi um negócio bastante pesado E hoje, a pedido de muita gente A gente resolveu retornar aqui nesse local Dessa vez só tá eu e tu, né, Jefferson? É Vai ser mais pesado, né, mano? Só eu e tu, mano E dessa vez, galera, a gente vai fazer de tudo Pra gente tentar capturar esse ser em câmera, né, mano? Porque foram poucas pessoas Que conseguiram fazer o registro real Dessa aparição Descutei? Descutei Que ele existe, galera Eu não tenho dúvida Porque o que eu passei ali foi terrível, mano O Corpo Seco é uma lenda bem conhecida aqui no Brasil, galera É uma lenda que faz parte do folclore brasileiro, né, mano? Um homem que era muito mal, né, mano? Que foi rejeitado pelo céu e pelo inferno Condenado a vagar e amaldiçoado Pelo essas matas aí, né, mano? Mas tem várias outras versões Dessa história do Corpo Seco, né, mano? E antes de começar esse vídeo aqui Já quero anunciar um canal parceiro, né, mano? Um novo canal parceiro aí Que é o Universo Sobrenatural Tamo junto, meu mano Eu sei que o que a gente vai fazer hoje A galera não gosta muito Nem recomenda Tem certeza que quer fazer isso? Claro Tem certeza? Vai ter um ângulo melhor das filmagens, né? Caso apareça Você vai pra um lado E eu vou pro outro, beleza? Tranquilo Tem certeza, né, mano? Tranquilo Galera, a gente vai se separar É a pior loucura Mas pra gente tentar filmar essa coisa A gente tem que se separar mesmo, galera Muita galera tá pedindo Tenta filmar essa coisa E é hoje, galera Porque a gente se separar Não vai ter dois ângulos Não é bicho não, cara É, tem um Aí, ó Não é bicho não, cara Não existe não, cara A gente tem os olhos ali, agora, ali acesos Eu não duvido, não Eita, indica que quando tudo que ele toca fica seco, né? É, é isso que você abre aqui seco Aí, vocês estão vendo, né, galera? Mano do céu Ah, eu tô me arrepiando, cara Olha de eu, cara Imagina eu aqui E pra encerrar essa abertura Quero mandar um salve aqui pro canal WLLendários E pro Francisco Filho do Caçada Sobrenatural É, que fez aniversário, né? Fez 50 anos, né, mano? Pô, meu parabéns Borda de ouro, né? Então dá os parabéns lá pra ele Se inscrevendo no canal Beleza? Então sem mais enrolação Vamos pra mais Uma investigação Eu vou pegar aqui descendo Beleza? Tu fica aqui na beirada Mas qualquer coisa Se tu quiser dar uma olhada Fica a teu critério Beleza, mano? Agora Vamos ficar Foi o quê? Mas deve ser bicho também, pô A gente tem que parar De um pouco de neurose, tá ligado? Beleza? Mano Vamos com tudo aí, beleza? Beleza Essa lenda é perigosa, já Tu sabe o que aconteceu comigo, né, mano? Sei Eu tô preparado Hoje nós tá ungido, beleza? Ungido Só que Tu orou mesmo, mano? Orei, orei Beleza Tu orou, né, cara? Orei Beleza Fui oração também, então Eu vou Entrar na mata agora Eu vou fazer uma coisa bem perigosa Só que eu tô com ela aqui, mano Beleza? E tá E hoje, galera, a arma é de sal Beleza? A munição aqui tá de sal Se essa coisa aparecer na minha frente Eu vou dar um tiro de sal nela O sol espanta qualquer coisa Beleza, mano? É isso mesmo Então vamos, né? Então, deseja a sorte aí Já tá sinalizado o rádio mesmo, né? Tá, tá Boa sorte Vamos conferir, vamos conferir Câmbio, câmbio Pegando Câmbio, câmbio Pegando Câmbio Tô chegando, pegando, pegando Pegando, pegando, né? Beleza, eu já vou ligar a minha câmera aqui, viu? Beleza, beleza, vai Boa sorte aí, mano Tô indo Galera, hoje eu vou fazer uma coisa Fiquei na minha trivida a última vez Que é entrar nesse matagal aí, ó Vixe, eu não ia entrar sozinho aqui Mas vamos que vamos, né? A gente tá aqui pra se arriscar mesmo Teste o rádio aí Teste o rádio aí Câmbio Câmbio, testando Câmbio, câmbio Tá tudo ok Beleza, qualquer coisa A minha avisa, viu? Poxa, mano Beleza, beleza Acabei de encontrar Acabei de encontrar uma árvore caída aqui, tá ligado? Uma árvore seca Morta, beleza? Acabei de encontrar Cuidado Sinal Que ele esteve por aqui, viu? Câmbio Eu vou dar uma adentrada aqui dentro Vou dar uma adentrada Desde aqui a vã entrou Eu não vou me acovar Eu já tô fazendo a maior loucura Eu tô no meio de um matagal, cara Cuidado, cuidado Eu também adentrei, cara Eu não me acovardei, não Adentrei também dentro da mata A gente toma cuidado, hein? Eu já tava escutando as estrelas aqui dentro E o negócio aqui tá sinistro O negócio aqui é pesado O negócio aqui é pesado Só a gente, mano É complicado Câmbio Beleza, beleza Cuidado também A gente tá aqui, meu Deus Tá escutando o barulho nesse mato aqui, meu Deus Ah, escutando o barulho no mato aqui agora, cara Calma, pô Eu também tava escutando Agora você tem que prestar atenção Câmbio Eu tô indo pra aquela direção Onde vocês me encontraram Beleza? Câmbio Beleza, beleza Câmbio Cuidado, cara Cuidado, mano Eu vou voltar pro posto que eu tava, galera Não é com medo de nada, não Meia covarda, não Eu não quero dar uma de valente Eu tô desarmado Então vamos voltar pro meu lugar Opa Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aparece? Aparece o corpo seco Eu sei que você tá aqui Eu sei que você tá aqui O que? Já lhe tô, mano Tô indo, tô indo, tô indo Calma, calma Tô indo, tô indo Aparece? Aparece? Já? Já? Já, 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 mano Já, já? Já, 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 já Olha pra mim, cara Olha pra mim, cara Já, cara Olha pra mim, mano Já olha pra mim, mano Já, fala comigo, já Abalagem Abalagem Pra lá, G G G G, mano, torna Torna, cara Torna, mano G, G, G Torna, 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 cara G Calma, calma, calma Fica aí, fica aí, calma Aparece Aparece Vai pra estrada, G Vai pra estrada Tá comigo Vai, vai, faz, faz O que tu viu, mano O que tu viu O que tu viu, G O que tu viu, mano Calma Calma, respira, mano Respira Respira, tá estudando esse barulho Naquela obra ali Tem Tem um negócio ali Olhando pra mim Tinha Naquela obra ali Tu filmou? Filmei Eu esqueci de capturar ele Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, cara Fica calmo Respira Respira fundo Respira fundo Mano, respira Tu não orou ou não, cara? Fala a verdade Eu orei Tem certeza, cara? Vamos, vamos, vamos vazar G, conseguiu se filmar ele mesmo, cara Tem certeza Vou parar minha gravação Fica calmo Fica calmo Respira, mano Tem que manter a cama Vamos, 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 vamos vazar Vamos vazar, G Vamos vazar daqui Bora Bora, bora, bora Opa 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 Calma Ele tá aí Calma, 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 calma Não, calma É um pássaro Tem alguém aí? Aparece? Aparece? Que movimento é aquele ali Que movimento é aquele ali Que movimento é aquele ali Meu Deus Eu escutei, eu escutei Vamos vazar, G Ele tava aí Tá bom, vamos vazar Já deu, já deu, já deu Tá bom, vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Tá bom, vamos vazar